Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Robson Peloqueiro, hoje eu estou aqui com a nossa mais linda e diva 2018 BBB Jaqueline, gente, olha só que prazer estamos aqui tendo hoje recebendo essa ilustre presença aqui no nosso salão Robson Peloqueiro em Fortaleza. Hoje nós vamos tratar o cabelo dela com todos os produtos da marca Robson Peloqueiro e vai ser um prazer mostrar pra vocês aí todo o passo a passo, olha só gente, este cabelo lindo que vai ficar mais lindo ainda após a gente utilizar todos os produtos da marca Robson Peloqueiro, não é verdade Jaqueline? Isso mesmo, eu vim aqui pra conhecer os produtos maravilhosos dessa linha dele, que ele tem a linha Green, que é o tom do meu cabelo, que vai deixar o meu cabelo mais bonito e claro né, afinal do BBB tem que estar diva. Exatamente, diva e linda, sabe por quê? Se ela usa RP, ela é cinderela, cabelo perolado, causando muita inveja. É isso aí, Jaqueline BBB 2018, beijo!